Sou um dos fundadores, estou entre os quatro funcionários mais antigos. Agora estou fazendo 37 anos junto com a Embrapa. Walter Eugênio de Castro, eu sou responsável pela área de segurança. Vi a instalação da primeira ciência pela vida e cada ano que passa, a gente vê que as coisas vão crescendo. Todos nós, todos os funcionários, embutidos para o crescimento dessa dessa feira. Por estar também observando muito o público, você vê que as pessoas sentem muito bem quando elas vêm e passam a conhecer o que a Embrapa faz. A visita em si do presidente Lula vai sempre ser um marco muito grande na nossa instituição. Então, a gente tem que agradecer, primeiro, pela vinda. E, segundo, por estar dentro da Embrapa, é onde ele escolheu para fazer essa visita. Eu tenho certeza que tudo que está sendo implantado, tudo que está sendo feito agora, nós vamos ter uma empresa forte para o mundo nesses próximos anos. Obrigado. 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 Obrigado.